O grão de barro, ele é um velho maluco, mas ele não é maluco totalmente, ele tem esses trejeitos meio malucos, mas ele é sensato, ele sabe o que está falando e ele dá os conselhos certos para os garotos. Diga o que sabe sobre os pelings, conte rápido! Então eu peguei o desenho do Aleu, os bolsos que ele fez, eu fiz uma versão minha e eu mudei mais para o jeito que eu desenho. Comecei a animar, assim, não teve muito estudo, né? A gente, quando anima, a gente sempre pensa em alguém que a gente conhece ou algum ator, mesmo sendo um animal. Quando a gente anima, a gente esquece que ele é um pássaro, a gente anima como se fosse uma pessoa com personalidade. No caso do Stênio Garcia, que fez a voz, ele não está dublando, ele está fazendo a voz para que a gente anime em cima daquela voz. O vídeo do diálogo dele é muito legal, porque, uma, que ele é um grande ator, ele imaginou tudo de um jeito tão legal, que quando eu escuto a voz das cenas que eu tenho que animar, eu já sei o acting que tem que fazer. Isso, para o animador, é metade do caminho já, né? É, bem, era mesmo uma gravação, mas é uma mensagem dos pérnips, não dos seus pérnips. Outros pérnips, meus pérnips, 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 pérnips! Outros pérnips, pérnips! Outros pérnips, pérnips! Outros pérnips! Outros pérnips, pérnips! Outros pérnips! Outros pérnips! Outros pérnips! Outros pérnips! Outros pérnips! O que é isso?